O submarino argentino Ara San Juan e seus 44 tripulantes seguem desaparecidos no Atlântico Sul, apesar da intensa busca internacional. 13 dias de busca ainda não foi possível localizar o submarino San Juan. São horas de grande incerteza. A busca pelo submarino se concentra em um raio de 36 quilômetros no Atlântico Sul, a 450 quilômetros da costa da Patagônia. A profundidade varia entre 200 e mil metros. Nessa área foi relatada uma explosão no dia do desaparecimento, em 15 de novembro, três horas após a última comunicação do submarino, quando informou uma falha nas baterias. Segundo a Marinha, essa avaria não se considerou uma emergência porque, uma vez superada, o submarino poderia continuar navegando até Mar del Plata. Parentes da tripulação permanecem na base naval de Mar del Plata à espera de notícias. Estamos com expectativa, com fé e esperança. Obviamente, estamos todos unidos, como uma família naval. De acordo com especialistas, as chances de encontrá-los vivos são remotas, mas as buscas não têm data para acabar. Tela hora pode ver as situações. Tela hora pode ver. Tela hora pode ver. Obrigado.